Música Vamos lá, um ótimo dia pra você que tá acompanhando aqui a programação da TV em Tempo Estamos começando mais essa edição do nosso Agora Bom dia pra você na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro Sul Bom dia pra você que tá aí na Zona... Falei Oeste? Falei Zona Norte, falei Zona Leste Falei Zona Sul, falei Zona Centro Sul Quero mandar um beijo especial pro pessoal da região metropolitana da capital de Manaus Pessoal de Iranduba, pessoal de Cacau Pereira, pessoal de Rio Preto da Eva Todo mundo que tá aí ligado com a programação da TV em Tempo Especialmente aqui com o nosso programa da comunidade Um beijo especial também para Parintins Daqui a pouco a gente vai trazer notícias de Parintins com Tadeu de Souza E você que tá ligado aqui na nossa programação, fica aqui com a gente Porque hoje nós temos um super bolo da Vovó Tereza Bolo toalha Felcuda Você tá acompanhando aí, ó, muito fácil participar É só você ligar pra gente O 3307-3950 E quando eu falar alô, você não vai dizer alô Você vai dizer bolo da Vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro de Manaus Ele tá assim meio manchadinho aqui Porque essa cobertura toda é de coco E o coco pesa E quando o coco pesa, ele sai levando tudo Todo o recheio junto, toda a cobertura junto Então fica ligado que esse aqui é o bolo vulcão da Vovó Tereza E você que tá do outro lado também acompanha as nossas notícias O programa da comunidade Desta segunda-feira, dia 10 de dezembro Já tá no ar E a gente já começa trazendo uma notícia pra você Que tá deixando a gente abalado aqui Solta essa sirene, Ricardinho Que a gente vai trazer pra você Que são 11 horas e 5 minutos O corpo de um idoso foi encontrado dentro de um freezer No bairro Rio Piorini E de acordo com a polícia, um celular e dinheiro da vítima já foram levados O que pode já, num primeiro momento, indicar um crime de latrocínio Quem acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente aqui na tela Foi a Patrícia de Paula Patrícia Márcia, estamos aqui na Rua Granja No bairro Rio Piorini E esse caso aconteceu nessa casa aqui vermelha De número 99 Uma casa vermelha e branca com essas grades pretas Essa casa que você está vendo a partir de agora, Márcia É onde foi encontrado o corpo do idoso de 78 anos Ele foi identificado com o nome de Sátrio Jacó Ele foi encontrado morto nessa casa Na última quinta-feira, a família estava um pouco preocupada Porque não conseguia mais falar com ele E chegaram aqui no sábado E quando entraram na casa Na verdade, eles tentaram entrar, mas estava fechada a casa Eles arrombaram a porta e encontraram o corpo dele, desse idoso de 78 anos Com as mãos e pés amarrados Olhos vendados e a boca amordaçada E parecia até também que tinha uma perfuração Tem uma perfuração que estão identificando ainda que tipo de arma Foi responsável por essa perfuração Então agora vamos aguardar o desenrolar dessa situação E vamos ver o que a polícia vai responder Diante da investigação que já está sendo realizada aqui Em relação a essa morte do idoso Volto com você no estúdio Obrigada, Patrícia de Paula Uma tristeza essa notícia Ele foi encontrado dentro do freezer Ou seja, sequer sabem ainda há quanto tempo que ele estava morto Nessa altura do campeonato, o IML já deve ter feito a primeira Os exames preliminares da necrópsia Para poder identificar as causas da morte Se ele morreu realmente por causa da perfuração no peito Se de repente ele foi asfixiado Todo desenrolar dessa ocorrência que você está vendo aí agora E que a gente está trazendo a notícia para você Quem vai definir num primeiro momento é o IML Posteriormente a isso a polícia vai tentar ouvir as pessoas Ver quais foram as últimas informações Quem por último viu vivo ainda o idoso E vai tentar identificar quais foram os últimos passos dele Com quem ele andou Para que aí sim a polícia chegue à autoria desse crime bárbaro Porque não satisfeito em matar o homem Quem o matou Ou quem as pessoas de repente envolvidas na morte desse idoso Chegaram a colocá-lo dentro de um freezer O que é isso? E ó, correram, né? 11 horas e 7 minutos A gente segue com a nossa ronda policial Uma dupla de assaltantes roubou cerca de 100 mil reais A sede do concorso que administra o Zona Azul No centro de Manaus Quem foi acompanhar essa notícia foi a Meisha Piyama E é ela que conta os detalhes dessa história para a gente Porque mais uma vez a gente vê a ação criminosa desses bandidos Em órgãos públicos Acompanhe aqui Pois é, foi isso mesmo O assalto foi nesta última sexta-feira Por volta de 2 horas da tarde Dentro da sede que administra o estacionamento rotativo Zona Azul Segundo a polícia, uma dupla invadiu o local Que fica na Avenida Leonardo Mauché No centro da cidade Eles renderam os funcionários E exigiram que eles entregassem os 100 mil reais Que estavam dentro do cofre da empresa Mas além dos 100 mil Eles também levaram todos os pertences dos trabalhadores Em seguida eles fugiram em uma motocicleta Policiais da 24ª SICOM Ainda chegaram a fazer buscas Por toda a área central de Manaus Mas ninguém foi preso Eu volto com você ao estúdio Obrigada Meisha Piyama Mas é questão de tempo Para que essa dupla seja presa É questão de tempo, tem câmera de vigilância Tem câmera de segurança A polícia normalmente pega a placa Tenta identificar qual foi o último percurso ali da moto A polícia tenta ver se a pessoa consegue identificar Quem são esses assaltantes Faz retrato falado É, ainda existe a figura do retrato falado Tanto que nós vimos o aparecimento ali De um retrato falado No caso da morte do doutor Armando Em que até hoje o autor dos disparos não foi identificado Mas foi divulgado um retrato falado dele A partir das informações ali dos vizinhos Que viram quando ele atirou contra o doutor Armando E saiu correndo Chegou a jogar a arma no chão e saiu correndo Então mais uma vez a gente vê aqui uma atuação criminosa 100 mil reais É muito dinheiro Mas dinheiro para a bandidagem dura pouco Dura pouco tempo Vai acabar rápido Eles vão atuar de novo E é nessa repetição de atuação aí Nessa atuação Quando eles fizerem de novo É que a polícia vai conseguir chegar neles E se não fizer A polícia vai chegar também Que é questão de tempo Para que a polícia prenda esses indivíduos Que acabam roubando O faturamento de pessoas que trabalham honestamente De pessoas que atuam honestamente 11 horas e 10 minutos Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade Continua ligado com a gente, viu? Continua ligado com a gente Que a gente tem aqui o nosso bolo da louva Tereza Vamos para o intervalo, né Vanessa? Vamos chamar aqui para o pessoal poder ligar Liga para a gente Para o 3307-3950 E a gente vai trazer informações para você Que tem do outro lado daqui a pouquinho Enquanto isso você liga para o bolo da louva Tereza Que tem três endereços Nós temos no Parque 10 Parque das Laranjeiras E também no Dom Pedro E tem bolo da louva Tereza lá no Parque 10 Que você pode sentar Tomar aquele cafezinho Chama as amigas Come aqueles bolos Que a gente mostra para você aqui Sempre deliciosos E aproveita para interagir Integrar Principalmente nesse período De festas de fim de ano Então aproveita e vai lá no bolo da louva Tereza A gente vai para um rápido intervalo E volta já já Não sai daí não E aí Sape a gente vai lá no bolo da louva Tereza A gente vai para o bolo da louva Tereza E aí E aí E aí E aí